Um problema que parece não ter fim. Por todo esse trecho da BR-101 Norte em Paulista, no sentido João Pessoa, os buracos aumentam a cada dia. Verdadeiras crateras que se formaram com o tempo pelo desgaste natural da rodovia e pela falta de manutenção. Nem a pista local está livre do problema. O resultado são acidentes, dia após dia. Este serralheiro trabalha às margens da rodovia. Ele perdeu as contas de quantas ocorrências já presenciou. Inclusive tem um grande buraco ali, onde eu já presenciei vários acidentes. Onde o motoqueiro perdeu o controle, graças a Deus não veio a óbito. Mesmo estando em Pernambuco apenas de passagem, este caminhoneiro tem sofrido com os buracos da pista e com medo de provocar acidentes. Dentro de uma cidade que é o Recife, aí essa buracada aqui, isso aí é uma vergonha. Aí a gente tem que fazer manobra aqui perigosa por causa dos buracos. Nesta terça-feira, os buracos da rodovia fizeram mais uma vítima, que por pouco não perdeu a vida. Foi exatamente nesse trecho que o motociclista perdeu o controle ao passar pelos buracos. A moto tombou e arrastou o homem por vários metros. Ele disse que vinha a uma velocidade de 60 ou 70 km por hora. Se tivesse mais rápido, esse acidente poderia ter sido fatal. O mecânico Valdeci Antônio Francisco, de 51 anos, foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros. No hospital da restauração, ele chegou consciente, mas com o rosto desfigurado por conta dos ferimentos e fraturas. A vítima perdeu muito sangue, mas o estado de saúde era estável. Ele tentou se desviar de um buraco e não conseguiu. O resultado desse buraco, que está ele aqui, né? Um pai de família. Depois do acidente dele, outro carro também caiu dentro do buraco, né? Foi porque o SAMU estava presente lá. Se não fosse isso, tinha acontecido coisa pior, né?